Hello pessoas, Daniela e Donelas aqui novamente para poder falar com vocês sobre o planejamento financeiro. Por que a gente faz planejamento financeiro e por que é tão importante fazer planejamento financeiro? Primeiro é importante saber o que é o planejamento financeiro, né? Nada mais é do que você pegar tudo aquilo que você gasta na sua vida para manter a sua... Além da sua necessidade financeira, o seu estilo de vida num papel, ou no Excel, ou no aplicativo, ou na agenda, aonde que você achar mais fácil. Então isso é o planejamento, é você colocar lá todos os seus gastos, o valor que você recebe num determinado período de tempo. Pra quê? Pra que a gente tem que fazer isso? Por que é tão necessário fazer isso? Pra única finalidade do planejamento financeiro é realizar sonhos. A gente faz o planejamento financeiro pra realizar os nossos sonhos. Eu digo que é importante você fazer o seu planejamento financeiro pra que você possa realizar os seus sonhos. Tá, beleza, Daniela, eu já entendi o que é planejamento financeiro e eu já entendi pra que ele serve, que é pra realizar sonhos. Mas qual é o meu sonho? Você sabe qual é o sonho que você tem, que você quer muito realizar? O seu sonho daqui a um ano? Qual é o seu sonho daqui a um ano? Daqui a dois anos? Daqui a três anos? Daqui a quatro anos? Daqui a cinco anos? Você sabe qual é o seu sonho, querido? Então tá na hora de começar primeiramente saber qual é o seu sonho pra começar a fazer o planejamento financeiro pra conseguir realizá-lo. A CIDADE NO BRASIL